O que Kant me proporcionou realmente algo que eu jamais pensei que eu poderia fazer, que seria recuperar um pouco de 10 anos da história. Posso dizer que o que eu tenho aqui em mãos hoje é a realização de um sonho, né? Quem diria? Eu teria um livro com 350 páginas registrando um pouco da história do trabalho que eu realizei nos últimos 10 anos do podcast Café Brasil. É um registro realmente único. Tenho em minha mão aqui, minhas mãos aqui, o DVD, aliás, o conjunto, são três DVDs com mais de 253 horas de material produzido nos últimos 10 anos. Um material que registra um pouco da história do podcast no Brasil e que jamais existiria sem um projeto de crowdfunding como esse que o pessoal do que Kant me proporcionou. Independente do material em si, que foi um trabalhão realizar, esse projeto me permitiu fazer coisas que eu jamais imaginarei que eu conseguiria fazer, né? Que foi colocar em ordem todos os nossos arquivos de áudio, revisar tudo que foi publicado, fazer uma playlist das músicas utilizadas, conseguir montar um material inteligente que eu pudesse fazer pesquisas nos programas anteriores e vai dar ainda mil desdobramentos. Então, se alguém quiser que eu recomende, já está recomendado. O que Kant me proporcionou realmente algo que eu jamais pensei que eu poderia fazer, que seria recuperar um pouco de 10 anos da história. Se você tem dúvida ainda sobre crowdfunding, cara, para de pensar e parta para o seu. Eu fiz o meu usando o Kikant e estou extremamente feliz com o resultado.